Hoje eu vou trazer uma história incrível de um mangaka que inspirou diversos autores do gênero terror. Quer saber quem é? Se liga aí que eu vou falar agora. Fala galera, eu vou fazer aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer uma história incrível de terror de um mangaka famosíssimo, um desenhista de Gekigá dos anos 70, que inspirou diversos autores do gênero suspense e terror. Mas antes de eu falar, é novo no canal? Se inscreve, já é inscrito, deixa um like. E hoje eu vou falar de Drifting Classroom, de Kazuo Umezo. Publicado entre 1972 a 1974, com 11 volumes, um Gekigá de primeira, um conto de terror visceral, que serviu de inspiração para diversos autores e até hoje continua influenciando muita gente. O autor mesmo impressiona com suas histórias viscerais, extremamente insanos, extremamente doentios, para apreciador nenhum botar defeito. Ele escreveu histórias de diversos temas, não só a terror suspense, mas muitas histórias de ficção científica também. E Drifting Classroom talvez seja a sua obra mais aclamada. Eu costumo dizer que esse daí é o ancestral das histórias de sobrevivência. Battle Royale, Bitoon, tudo isso provavelmente foi inspirado um pouquinho, pegaram um pouquinho ali de Drifting Classroom. Esse mangá de 1970, na verdade um Gekigá pesadíssimo, que com certeza você vai curtir. E a história se passa nos anos 70, no Japão, claro. Temos como protagonista um garoto chamado Sho, que começa o mangá tendo uma briga com sua mãe, uma discussão com sua mãe. Mas após isso ele caminha para a escola normalmente, mesmo bravo, ele vai para a escola. E no caminho ele se encontra com um amigo, começa a discutir sobre essa briga que ele teve com sua mãe. Seu amigo lembra que deixou o dinheiro em casa e decide voltar para pegar, mas Sho não quer voltar, pois brigou com sua mãe e não quer ver ela tão cedo. Mas isso pode custar caro para o nosso amigo Sho. Então Sho continua seu caminho para a escola e seu amigo, depois de pegar o dinheiro e voltar, a caminho da escola escuta um grande barulho, um grande temor, como se fosse um terremoto em direção à escola. Ele corre e ao chegar no local fica espantado, pois no lugar onde havia escola existia apenas uma cratera. Toda a escola havia desaparecido, simplesmente sumiu. Portão, muro, toda a escola desapareceu. E as pessoas que estavam dentro da escola sentiram tremor, perceberam o que aconteceu, em pânico, tentam sair, mas ao abrir a janela, as portas, se deparam apenas com um deserto de nada. E claro, havia muitas crianças que começam a entrar em pânico, cabendo a todos os adultos tentar controlar a insanidade que se instalava ali naquele momento, pelo medo que as crianças sentiam. E os adultos chegam até mesmo a usar um pouco de violência, pois não conseguiam controlar devido a tanto pânico que as crianças sentiam conquistar. Imagina centenas de crianças em pânico, um pânico coletivo de crianças, poucos adultos para controlar, acabavam usando até mesmo de violência para parar as crianças. E não demora para que os adultos se reúnam e percebam que não há recursos no local. Ou seja, para o local que foram transportados, não há energia, não há água, não há comida, não há nenhum tipo de recurso para a sobrevivência deles. Então começam a disputar com os residentes toda a comida do colégio, começam a dividir o colégio por áreas. E uma disputa insana por todo o domínio do colégio começa entre os adultos. O ponto de loucura foi tão alto instalado devido a esse pânico que eles começam a se matar para tentar controlar todos esses domínios, todos esses recursos. Essa é parte da insana história de Drifting Class 1. Kazoo Meso nos apreta uma narrativa extremamente fluida e interessante. Nos primeiros momentos o mangá já vai te capturar, te deixando imerso totalmente nessa história maluca. Então prepare-se para se sentir uma criança naquele colégio em desespero. Você vai sentir o desespero das crianças. Isso é muito incrível nessa história do Meso, porque ele consegue passar todo esse desespero para o leitor. Você vai se sentir parte de toda aquela loucura que está acontecendo, de tirar o fôlego completamente. Então assim, essa história é desgraça, atrás de desgraça com as crianças. Não tem um final feliz para todas, infelizmente. Além das crianças terem que ficar sozinhas, sem um adulto, pois os adultos começaram a brigar entre si. Eles também têm que tentar encontrar recursos para sobreviver, controlar esses recursos. Além de terem que lidar com fome, doença e até morte de companheiros, de amiguinhos. Tudo isso uma criança tem que passar. Então imagina o nível da história. Então esse fenômeno da escola desaparecer é explicado, pode ficar tranquilo. É bem explicadinho, é bem interessante. É toda essa história visceral das crianças e os adultos guerreando por suprimentos, pela sobrevivência. Esse mangá é extremamente aclamado no Japão e fora dele também. Uma história dos anos 70 que pode mostrar a verdadeira natureza do ser humano quando está encurralado com fome, com sede e com medo. E isso pode ser assustador, mostrado de uma forma bem crua e brutal. Em 1987 recebeu uma adaptação live action, recebeu um filme do Japão. Ora eu recomendo que você leia o mangá, pois são 11 volumes só, bem curtinho, uma história bem interessante. Então está aí uma ótima indicação de leitura para quem gosta de um Gekigá de terror. Já vou adiantando de novo, se você não sabe o que é um Gekigá, eu vou deixar de novo o vídeo. Eu sempre deixo esse vídeo na descrição para vocês saberem um pouquinho a diferença do mangá para o Gekigá. Esse mangá com certeza se encaixa nesse perfil perfeitamente, uma história dos anos 70 pesadíssima, brutal. Eu fico me imaginando os anos 70 lendo uma história dessa, devia ser extremamente impressionante. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, com certeza ele seria preso lá na década de 70. Mas no Japão ele lançou essa história, foi muito aclamado e até hoje continua fazendo sucesso incrível com essa história de Drifting Classroom. Eu queria muito que esse mangá viesse para o Brasil, queria mesmo, é um mangá que vale a pena, pois é um mangá incrível, uma história muito boa, muito aclamada. Estão trazendo algumas coisas de Jujitsu, quem sabe não podem trazer essa incrível história aqui para o Brasil também. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa história visceral que é Drifting Classroom. Se você já leu, deixa nos comentários, eu quero saber o que você achou. Se você leu depois de assistir esse vídeo, volta aqui e me fala também que eu quero saber o que você achou dessa história. Então muito obrigado por assistir esse vídeo, fiquem ligados, até mais e fui!